Novas informações, tem assunto novo, tem história nova com aquela mulher de 30 anos que tá sendo aí comentada, as atitudes dela criminosas em todo o país. Aqui, ó, essa mulher, ó, boa aparência, uma mulher bonita, uma mulher que ostenta uma vida cara, viajando pra Europa, vários lugares, festas, shows. Tá aí, essa é a gatinha do Pix, o que tem de marmanjo se dando mal nessa terça-feira e quarta-feira com essa história? Pois é, a polícia segue investigando quantas vítimas ela fez aqui no DF, no entorno, em todo o país. Várias conversas foram reveladas, né, dela dando golpe, aplicando golpe nessas vítimas. Inclusive, ela trocava aí sexo e nudes por essa transferência através do Pix. Eu quero saber mais detalhes dessa história. Ele tá de volta, meu amigo Paulo Vítor, repórter do Povo, Tatuzinho. Tatu, a gente tá desde ontem já, Cidade Alerta, com Fred Linhares, hoje cedo com a Nicole, com a Neila Medeiros, trazendo detalhes dessa história, né? E a cada instante chegam novas informações, porque o que é mais curioso é que além das fotos, além do que ela trocava imagens, encontros, ela também extorquia alguns homens. Ou seja, pedia uma foto do cara e depois usava essa foto aqui, ó. Se você não me der dinheiro, eu vou postar, a tua mulher vai terminar com você, vou botar a tua vida na rede social. É isso também, né, meu amigo? Boa tarde mais uma vez. Com certeza, Cadei. Boa tarde pra você mais uma vez. A todos assistindo essa grande audiência do nosso Balança aqui em Brasília, no DF e também na região do entorno. Esse caso, meu querido Cadei, ficou conhecido como a gatinha do Pix, uma mulher muito bonita, atraente, sedutora, né? Que esbanjava aí de muito luxo nas redes sociais, postando fotos em baladas chiquérrimas, viajando por países aí na Europa, não só na Europa, mas em outros lugares do mundo. Ou seja, ostentando, como diz uma amiga minha tocantinense, ostentando o dinheiro que não tinha. Por quê? Era um dinheiro vindo dos golpes que ela praticava nesses homens considerados carentes. Carentes de amor, de atenção, de afeto de mulher, como essa mulher aproveitava. Essa de 30 anos aproveitava a oportunidade. Segundo a Polícia Civil 13ª DP, até agora cerca de três vítimas identificadas. Uma delas de Sobradinho. O que que acontece? Ela chegava perto, conhecia esses homens por aplicativos, sites de relacionamentos. Ali ela demonstrava que queria ter algo mais com essas pessoas. E como esses homens estavam na carência, eles acabavam fazendo Pix pra ela. Pix pra ela fazer um bronzeamento, cortar o cabelo, ir na maquiadora. Ou seja, e ela prometia em troca. Amor, carinho e até relação sexual. Inclusive, ela prometia até a presença de amigas. Junto aí pra ter uma relação meio que dupla, tripla. Ou seja, até um trisal rolava aí no meio. Então, devido a essas promessas, esses homens caíam. Inclusive, uma das vítimas, como a gente adiantou lá atrás, ele deu todo o salário mínimo. R$ 1.200,00 pra essa mulher via transferência Pix. Então, portanto, Cadengue, ela já foi indiciada, deve ser ouvida nas próximas horas. E a polícia quer contar, devido a divulgação desse assunto, pra que outras vítimas não tenham vergonha, como tá acontecendo com esses homens, e possam denunciar essa mulher e tornar esse inquérito policial mais robusto. Cadengue? Pois é, e pra mostrar exatamente o que você tá informando pra gente, claro, sempre muito bem informado o tatuzinho, gente, olha só, tivemos acesso a algumas conversas, o que ela aplicava por aí. Por exemplo, essa. Eu quero que você preste muita atenção quando alguém fala pra você, Oi, sumido. Oi, sumida. Sabe o exemplo perfeito disso? Essa resenha aqui, ó. O cara tá bravo, tá possesso, combinou de ir no cabaré com ela. Né? Show, showzaço. Encontrou aqui o Robertinho, o modelinho, o Celinho, toda a equipe, todo mundo lá curtindo o show, né? E aí, ele viu a mulher com o outro cara. Tudo que tá combinado, você não cumpriu. Chega no show, você me deixa só. Vai pra cima de outro. A ela, se você acha isso, ok, já dá uma tirada no cara. Não temos mais o que falar. A ele, tá certo, né? Quer ser forte, quer ser firme. A ela, me bloqueia aí. A gatinha do pico soltou, me bloqueia. Tem coragem? É machão, me bloqueia. Esquece meu nome. A ele, beleza. Você que me deixa bloqueado, por favor. Agora vai lá embaixo. Tira a tarja, mostra aí. Aqui embaixo. Boa noite, bebê. É, a mulher vai lá e pergunta pro cara, depois de um tempo de novo, vai perturbar o cidadão. Porque sabe que o cidadão e a carne dele é fraca. Tatuzinho, ela perturbava os caras demais, tá? Ela ia atrás, ela insistia. E eu vou te falar, a polícia tá investigando, porque viajar pra Europa não é nada barato hoje em dia. E pelas fotos, pela vida que ela ostentava, são muitas vítimas, né, meu amigo? Cadengue, inclusive, além da questão do estelionato amoroso, artigo 171, ela também tá sendo investigada pela questão da extorsão. Por quê? Nessa questão da extorsão, o que que ela fazia? Ela conversava com esses homens pela internet, pelo aplicativo, ali trocava conversas no WhatsApp, e ela pedia nudes desses homens. E como eles mandavam, ela falava, aqui eu tenho algo pra mim, fazer o golpe é ficar ainda maior. Ela falava pra essas vítimas, olha, se você não fizer um pix pra mim, um dinheiro, um valor de mil, ou de duzentos, cento e quarenta reais, eu vou mostrar, postar suas fotos, seus nudes, nas redes sociais. E sua situação vai ficar complicada. Como as pessoas, esses homens, não tinham pra onde ir, eles acabavam fazendo pix pra essa mulher. E como a gente disse, teve um momento dessa história toda, dessa aplicação desse golpe, que ela chegou aí pro bar com uma das vítimas, ali segundo o delegado Hudson Maldonado, que investiga esse caso, que indicou ela pela questão do estelonato amoroso, ela chegou aí com uma amiga, consumiu bebida, consumiu todo o alimento, a alimentação ali, ele tira gosto desse bar, e na hora de ir embora, cadê de pagar a conta? Ela acabou abusando, explorando uma das vítimas. Inclusive, Cadengue, além de ostentar essas fotos nas redes sociais, ela andava de um motorista de aplicativo, e ela chegava até no ponto final da corrida e falava, amor, falava pra pessoa que ela queria ter algo, fingir que queria ter algo, faz um pix pra pagar a corrida? Ou seja, sempre fazendo esse crime de estelonato e também a questão de extorsão. Então, portanto, Cadengue, a polícia tá na cola dela, já foi indiciada, espera-se agora que tenham mais vítimas que agora assistindo essa grande audiência do Balanço Geral, possa denunciar ela, diz que o 97, ou chegar até a delegacia, a polícia civil, e denunciar, falando que foi vítima da gatinha do pix aqui no Distrito Federal. Cadengue? E olha, Tatu, só pra concluir essa história, né? O que cada um faz com o teu dinheiro, meu amigo? É problema seu, você deu duro, trabalhou, dinheiro do seu salário, da tua casa, quem sou eu pra falar o que você vai fazer com o teu dinheiro? Tem que usar a cabeça, tem que ter aí noção de com quem você tá conversando, quem você conhece na internet. E claro, a partir do momento que ela tá cometendo um crime, aí sim ela tem que responder pelo crime de extorsão. Mas Tatuzinho, você que é um entendido do assunto, do amor, do tal do amor, mais caráter, né? Mais conteúdo, menos aparência, né meu amigo? É, Cadengue, você sabe que quando a gente quer, eu aprendi uma coisa no final de semana que eu fui pra Goiânia, que quando a gente busca demais, a gente quer algo demais, a gente só acaba encontrando ferrões por aí, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção, ficar de olho. A gente sabe que hoje em dia, a moçada, jovem, adultos e até idosos, eles estão sim em aplicativos de relacionamentos, em apps que é fácil de instalar e desinstalar, mas tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia as pessoas, elas aproveitam dessa oportunidade e eu como eu tô na rede social, aqui eu posso fingir ser quem eu não sou. Então, portanto, é na hora que as pessoas acabam com a carência, às vezes querendo uma afetividade, querendo um relacionamento, acabam caindo em golpes. Então todo cuidado é pouco. Eu sempre falo, Cadengue, quando envolve dinheiro, sai fora porque tem algo errado. Dinheiro não é amor, amor não tá onde tá no dinheiro. Então sai fora, porque é golpe na certa, tá bom? É isso mesmo, meu amigo, ele, Paulo Vitor, repórter do Pou, eu vou chamar de coach do amor também, Tatuzinho, é, a gatinha do Pix aí, vamos continuar acompanhando essa história, com certeza vai ter uma atualização ao longo do dia aí na investigação policial, tá bom, gente?